Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ai, como você responder um alto! Que gostoso! Como é bom estar com vocês mais uma vez para contar outra história. Isso mesmo! Meu nome é Helene Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma calça jeans e uma blusa preta cheia de bolas brancas. Aqui atrás de mim tem um fundo branco com alguns quadrinhos geométricos cheios de formas e cores. Bom, a história de hoje chama-se o Macaco Yakotia. Você já ouviu falar de macaco e cotia juntos? Nem sabe o que é cotia? Será? Será que você já viu uma cotia por aí? E um macaco de verdade? Já viu? Já viu como os macacos são animais espertos, bem espertalhões? Hum, talvez você até já tenha visitado o Bioparque, que é o antigo zoológico do Rio de Janeiro. Lá você pode encontrar muitos tipos ou espécies de macacos. Isso aí! Em alguns parques da nossa cidade também há macaquinhos espalhados pelas árvores. Eles adoram viver por lá. O macaco foi dançar na casa da cotia. Dona Cotia estava oferecendo uma festa e convidou todos os animais. Tinha uns animais que tinham um rabo grande, assim, bem compreído. E outros que tinham um rabinho curto. Alguns nem tinham rabo. Bom, seu macaco chegou na festa e Dona Cotia o puxou logo para tocar. Isso! Ela não queria ficar lá nos instrumentos e pegou o seu macaco para tocar rabeca. Você já ouviu falar desse instrumento? Já, já eu te mostro. O macaco pegou a rabeca e começou a tocar. Todos os animais estavam se divertindo até que, de repente, a Dona Cotia deu uma umbigada na parede. E, com isso, ela perdeu o seu rabo. Todos os animais que tinham um rabo ficaram muito assustados, olhando para aquela situação e resolveram se afastar. O macaco também. Ele subiu num banco e ficou lá no banco, no alto, escondendo seu rabo de todos para não se machucar. A Dona Cotia ficou às voltas, rodeando o macaco, até colocar o macaco de volta na roda de dança. E o macaco não conseguia escapar. Ele voltou para a roda de dança, tomando muito cuidado com o seu rabo. E vendo que os animais estavam com medo de entrar na roda novamente para dançar, uma preá disse a todos, Ora, ora, estão com medo de quê? Medo de perder o rabo? Ah, faça um meu favor. Voltem para a roda de dança. Dancem conosco. Mas os animais temerosos ficaram cada um no seu canto e o macaco entre eles. Bem, certa hora, não houve jeito. Todos os bichos estavam tão amontoados que os bichos de rabo grande começaram novamente a ser pisoteados pelos outros animais. Ah, o macaco não ficou satisfeito, não. Ele gritou bem alto assim, Ei, ei, eu não desço mais para essa roda de dança, não? Dona Preá e seu sapo ficam insistindo, Ah, por que eles não têm rabo para ser pisado? Eu não volto para a roda de dança. E subiu para a janela, ficando de lá de cima, tocando a sua rabeca. E aí, o seu macaco não foi mais incomodado. Bem, essa história é um conto popular indígena. A história tem dois grupos de animais, vocês perceberam? Os animais que têm rabo e os animais que não têm rabo. Os animais que não tinham rabo não se incomodavam em sair por aí pisoteando o rabo dos outros animais, enquanto que aqueles que tinham um rabo grandão, assim, eles estavam muito chateados e com medo de se machucar. Esse conto nos ensina a olharmos para o outro e entendermos que nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem as suas limitações e também as suas capacidades. Há coisas que eu sei fazer melhor do que os outros e tem coisas que os outros sabem fazer melhor do que eu. Há características no meu corpo que são diferentes das características do outro. E nós devemos respeitar uns aos outros, aceitando como nós somos, como fomos feitos e criados. E então, você deve estar curioso para saber o que é uma rabeca. Eu trouxe uma foto, com certeza, para mostrar para você. A rabeca é um instrumento musical. Ela parece com um violino. Olha só essa menina tocando rabeca. Que cena linda, não é? Você aí, sabe tocar algum instrumento? Sabe? Ai, será que você sabe tocar violão? Será que você sabe tocar tambor? Ou será que você toca flauta, hã? Os instrumentos são ótimos passatempos para a gente e também desenvolvem muito a nossa inteligência. É muito gostoso aprender a tocar instrumentos. Você já viu um macaco de verdade? Vamos ver esse que eu trouxe aqui na foto. Este aí é um macaco prego. Ele gosta de viver em bandos numerosos e passa a maior parte do tempo no topo das árvores, comunicando-se com assobios e guinchos, que são os barulhinhos que eles fazem. Eles gostam de comer frutas, sementes, ovos e pequenos animais também. São muito inteligentes e habilidosos. O macaco prego sabe usar pedras para quebrar a casca de cocos, bem como galhos para coçar as costas ou alcançar objetos distantes. Que esperteza! Infelizmente, por causa do desmatamento, da caça e do comércio ilegal, é uma espécie ameaçada de extinção. Quando um animal está entrando em extinção, isso significa que ele pode desaparecer do nosso mundo. Porque eles são caçados, colocados para viver em casas e apartamentos, e eles não são animais domésticos. Eles são animais selvagens e precisam do ambiente deles para viver e morar, conseguir os alimentos. A gente não deve alimentar esses bichinhos quando a gente os encontra nesses parques que eu falei. Uma vez, eu até fui no Parque Lage e lá tinha muitos macaquinhos querendo pegar as cestinhas de piquenique das pessoas. Porque eles queriam comer até mesmo biscoitos que tinham nas cestas. Mas a gente não deve oferecer para os animais. Eles comem o que há na própria natureza. Você já brincou de cada macaco no seu galho? Eu vou te ensinar. Você se reúne aí com os amigos da sua casa, da sua vizinhança, e cada um vai ficar assim, pertinho de você. Um de vocês vai ser o escolhido para começar a brincadeira e vai dizer com os olhos vendados. Pode até vir aqui. Cada macaco no seu galho! E enquanto você diz isso, os outros têm que correr e alcançar lugares altos, como cadeiras, degraus de escada, ou uma grade, o que eles encontrarem para ficarem altos como se fossem nos galhos. E então, você vai correr e vai tentar pegar alguém que ainda não conseguiu subir no alto. E aí, quando você conseguir pegar alguém, ele vai te ajudar a pegar os outros macaquinhos e a brincadeira recomeça novamente. E aí, vocês dois vão brincar. Cada macaco no seu galho! E quando você termina de dizer, já tem que sair correndo para pegar os outros macaquinhos, até que todos os macaquinhos sejam pegos. Vamos conhecer também a cutia? A cutia anda por aí em alguns parques também. No campo de Santana, tem muitas cutias. Fica no centro da cidade. Eu adorava ir lá quando eu era pequenininha. A minha mãe deixava eu passear pela grade do campo para observar aqueles bichinhos tão bonitinhos. Veja só como ele é. Esses aí da foto foram encontrados no Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Os pesquisadores explicam que é bem comum uma ninhada deste tamanho. Olha só! Três filhotinhos de cutia e a mamãe amamentando todos os três filhotes. Para esta espécie, os pesquisadores do Refauna explicam que o comum é nascer e sobreviver de um a dois filhotes no máximo. Que gracinha! Olha só o vídeo deles três mamando! Nós já brincamos de cada macaco no seu galho e agora vamos brincar de córre-cutia. Você vai precisar de um lencinho para tê-lo na mão. Como funciona? Vocês vão fazer uma roda e aí um de vocês vai andar em volta desta roda enquanto todos estão de olhos vendados. Corre cutia na casa da tia Corre cipó na casa da avó Lencinho na mão caiu no chão Moça bonita do meu coração E aí você deixa o lencinho atrás de um dos seus amigos E aquele que for deixado o lencinho atrás tem que levantar e correr atrás de você até pegar enquanto os outros batem palma e contam de um a dez E aí se for pego senta no meio da roda Se não pegar tudo começa de novo Lá na nossa história teve um animalzinho que ficou injuriado porque os animais que tinham rabo queriam fugir da roda de dança E ficou criticando a todos que tinham medo Pra que aquele medo todo Você lembra quem era? É um nome bem diferente Chama-se Preá A Preá é um mamífero roedor aparentado e semelhante na forma e no comportamento ao porquinho da Índia Você já viu um porquinho da Índia? É bem parecido com a Preá A espécie mais comum de Pernambuco até o sul do Brasil Paraguai e norte da Argentina não tem cauda e mede cerca de 25 centímetros de comprimento A mão de um adulto mede cerca de 20 centímetros quando ela está assim aberta Então a Preazinha ela tem mais ou menos o tamanho da minha mão e mais um pouquinho 25 centímetros Mas como eu não tinha nenhuma brincadeira de Preá pra trazer pra vocês eu trouxe uma outra brincadeira de macaco e ela se chama Macaco disse Você vai fazer uma fila com os seus amigos e vai ficar na frente deles e aí você vai dizer o que eles têm que fazer É uma brincadeira de imitação E antes de dar a ordem você diz Macaco disse Vou te dar um exemplo Macaco disse pra todo mundo deitar no chão E aí todos os amigos têm que deitar no chão Macaco disse pra todo mundo coçar a cabeça e todo mundo coça a cabeça Macaco disse pra correr e todo mundo corre Vai ser muito divertido brincar aí na sua casa Hoje nós ouvimos a história O Macaco e a Cutia Um conto popular indígena Brincamos de Cada Macaco no seu galho Corre Cutia E por último De Macaco disse Eu espero que vocês tenham se divertido de montão Pra assistir essa história mais uma vez é só você entrar lá no aplicativo Rio Educa em Casa e acessar na aba do Rio Educopédia na sala de leitura Ah! também tem a aba direto da sala de leitura Você pode ler muitas histórias por lá muitas outras e pedir a ajuda de um adulto responsável pra acompanhar você na leitura de todas as histórias Eu espero que vocês tenham gostado pois estarei aqui mais uma vez em breve pra contar ainda outras histórias Um beijo e até a próxima!